esse pedaço aqui tem que ficar ligeiro o cara acelerou pra mim não passar mas passa cortando de giro ainda será que o cara acelerou pra não deixar eu passar mas passa de qualquer jeito as obras aí região de Barueri tá tendo obra de melhoria aqui pra acabar um pouco esse trânsito aqui nosso pontilhão nervoso vamos que vamos